Netinho, Netinho Brito A mulher que eu amei, por ciúmes deixei Estou pagando alto A dor que estou sentindo Dói mais que arrastar o chifre no asfalto Toca uma música lenta Daquela eu e você Toca a volta do boêmio Porque o boêmio voltou a beber E assim eu vou vivendo Tentando acertar Como é triste a dor do homem Quando a dor nos consome Por ele errar Caro amigo garçom Hoje com certeza Preciso desabafar Traga uma cerveja Porque nessa mesa Posso até chorar A mulher que eu amei, por ciúmes deixei Estou pagando alto A dor que estou sentindo Dói mais que arrastar o chifre no asfalto Toca uma música lenta Daquela eu e você Toca a volta do boêmio Porque o boêmio voltou a beber E assim eu vou vivendo E assim eu vou vivendo Tentando acertar Como é triste a dor do homem Quando a dor nos consome Por ele errar Toca uma música lenta Daquela eu e você Toca a volta do boêmio Porque o boêmio Toca a volta do boêmio Porque o boêmio voltou a beber E assim eu vou vivendo Tentando acertar Como é triste a dor do homem Quando a dor nos consome Por ele errar Netinho, Netinho Brito Na sombra de uma velha primavera Sozinho pensava nela Veio em minha inspiração Peguei meu caderno e caneta Juntando letra por letra Fui formando uma canção Enquanto a canção eu escrevia As pedras que caías Nas folhas na folha do meu caderno Misturava assim com os pingos dos meus prantos Com os pingos que caía De uma chuva de inverno Chuva de inverno Chuva de inverno De verão ou de outono Se não tiver outro dono Diz que estou a te esperar Fala pra ela que esquecer Já não esqueço Moro no mesmo endereço Da cidade à mesma rua E toda noite vou dormir E sonho com ela Numa cena de novela Toda bela e semi-nua Chuva de inverno Leva flor da primavera Se acaso encontrar com ela Pede pra ela voltar Pede pra ela voltar Chuva de inverno De verão ou de outono Se não tiver outro dono Diz que estou a te esperar Diz que estou a te esperar E toda noite E toda noite vou dormir E sonho com ela Numa cena de novela Toda bela e semi-nua Chuva de inverno Leva flor da primavera Se acaso encontrar com ela Pede pra ela voltar Chuva de inverno De verão ou de outono Se não tiver outro dono Diz que estou a te esperar E se não tiver outro dono Diz que estou a te esperar Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Fala pra ela que esquecer já não me esqueço Moro no mesmo endereço Da cidade a mesma rua E toda noite vou dormir e sonho com ela Numa cena de novela Toda bela e seminua Chuva de inverno Leva a flor da primavera Se acaso encontrar com ela Pede pra ela voltar Chuva de inverno De verão ou de outono Se não tiver outro dono Diz que estou a te esperar E se não tiver outro dono Diz que estou a te esperar